Atenção emissoras, dentro de cinco segundos, formação de rede para transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Atenção emissoras, dentro de cinco segundos, formação de rede para transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Vamos dar um exemplo para vocês. Imagine, senhoras e senhores, que Pesqueira tem uma secretaria denominada Secretaria de Articulação Institucional. Ora, essa secretaria não serve para nada. Serve apenas para nomear apadrinhados políticos do prefeito ou da prefeita. Vamos trabalhar só com as secretarias absolutamente necessárias para boa prestação de serviços à população. Além do mais, nomearemos a vice para uma secretaria de sua área de conhecimento, sem que a mesma receba salário, pois já receberá o salário de vice. Sendo assim, mais uma economia nos gastos da prefeitura e assim poder desenvolver mais trabalhos para os mais necessitados. Antônio Mota, com certeza, é a esperança. Meu mestre é amigo e muito trabalhador. Termina aqui o programa da coligação pessoal PDT. A esperança existe. Antônio Mota, prefeito cinquenta. Começa agora o Guia da Vitória, que vai reeleger Maria José, vice-doutor Van Brugue Sá. Com ligação, frente um nível de portas pesqueiras. DEM, PSDB, PSB, PROS, Podemos, MDB, PSD, PTC, Patriotas Progressistas, PC do B. Maria José tem força política. Fala, senador Fernando Bezerra Coelho. Uma alegria participar da campanha da nossa querida Maria José, mulher guerrida, competente, que tem feito um belo trabalho em pesqueira. E ela não está sozinha. Através de nossa força política, minha e do deputado Fernando Filho, articulamos investimentos que já somam três milhões de reais para a pesqueira. São recursos para a saúde, reforma da UDS, perfuração de poços artesianos e obras de pavimentação. E isso é só o começo. Maria José tem a força política do nosso grupo para fazer muito mais por pesqueira. Por isso, é hora de bater de porta em porta, falar com a família, os amigos, falar do trabalho e da honestidade de Maria José. Vamos juntos construir uma grande vitória no dia 15 de novembro. É 25. Vote Maria José 25. Fala, nossa prefeita. É 25. Fala, Maria José. Olá, meus amigos. A partir de hoje, quero falar com vocês sobre o meu plano de governo para os próximos quatro anos. Vou implantar um modelo de desenvolvimento que seja cada vez mais humano, inclusivo, sustentável, inovador e integrado. É 25. Todas as ações que planejamos vão caminhar para uma gestão municipal comprometida com o bem-estar de todos os pesquerenses, sem exceção. É 25. Um plano simples. Ele tem poucos itens, porque tomamos o cuidado de prometer o que vamos cumprir. É 25. As pessoas que estão acompanhando o meu trabalho nesses últimos quatro anos sabem o que fiz. Pelo povo de pesqueira, nas áreas da saúde, educação, infraestruturas e as demais secretarias que são responsáveis pelo bem-estar da população de pesqueira. Senhores pais, a nossa educação vem tendo destaque a nível estadual e a nível nacional. Por isso, vou implantar a escola de tempo integral, contemplando 30% das escolas municipais durante meus próximos quatro anos. E assim, dando mais qualidade de ensino para nossas crianças. Valorizando a educação na zona rural, eu vou implantar cursos técnicos nas escolas para o homem e a mulher do campo. É mais educação para o nosso povo. Continuando o nosso trabalho na educação, aos senhores pais, eu quero dizer que vou implementar a política de formação continuada para os nossos professores. E assim, valorizar o quadro geral de colaboradores com incentivos baseados em indicadores de desempenho. Mas vou fazer mais na nossa educação. Sabemos que temos uma biblioteca pública, mas vou qualificar a biblioteca pública com um acervo municipal para os pesquerenses valorizar a sua origem e a sua terra. Na nossa biblioteca pública, existe a internet para todos e também para imprimir os seus trabalhos e suas pesquisas. Fogo de pesqueira. Devido a minha experiência durante quatro anos dentro da Secretaria de Turismo, eu vejo hoje a necessidade de implantar curso de turismo receptivo, para assim trazer mais turistas e receber bem o turista em nosso município. Temos aí eventos como o Carnaval, como a Festa da Renascença, como o nosso São João, enfim, e outros mais. E vamos sim fazer mais e melhor. Nesse momento, peço ao meu povo de pesqueira que lembrem que meu trabalho começou quando o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. Mesmo assim, muita coisa fizemos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é respeito, responsabilidade e honestidade pelo povo. Conto com vocês para continuar esse trabalho, procurando fazer o meu melhor por pesqueira. Vou cuidar cada vez mais com amor, dedicação e a colaboração do povo. Com muito trabalho e com fé em Deus, iremos para uma grande vitória. Muito obrigada. 25. Trabalho e compromisso por pesqueira. Você acabou de ouvir o guia que vai releger Maria José, o guia da verdade. Está no ar. Pesqueira é 10. Pesqueira é 10. O programa pesqueira de todos nós. formada pelos partidos republicanos, PL, PTB e PT, que vão junto com você eleger nosso futuro prefeito, cacique Marquinhos e Paulo Campos vice. Para mudar, Marquinhos cacique prefeito. Meu nome é Lucas, moro no bairro da Caixa d'Água e meu voto vai para o cacique. Voto de 10 dia 15 de novembro para a mudança de pesqueira. Para mudar, Marquinhos cacique prefeito. Meu nome é Débora, moro no bairro Centenário, voto em Marquinhos pela verdadeira mudança em pesqueira. Agora é 10. Meu nome é Francisco, moro no bairro Santo Antônio, voto 10, voto Marquinhos, que é o melhor para a pesqueira, para a renovação. Pesqueira de todos nós. Cacique Marquinhos prefeito e Paulo Campos vice. Meu voto é 10. Progresso em paz, muda, muda, pesqueira, o povo não aguenta mais. Pesqueira, agora é 10. Agora pesqueira é 10. Vamos ouvir as propostas do nosso futuro prefeito, cacique Marquinhos. A nossa juventude que merece e que terá toda a nossa atenção, a devida, porque nós temos aí, visto a situação, hoje, os jovens e os pais que precisa hoje de seu filho fazer a faculdade, se quer ter um transporte para fazer o deslocamento, o traslado desses jovens universitários. Mas no nosso plano de governo, e vamos apresentar a Câmara de Vereadores, para que nós tenhamos condições de garantir a esse jovem universitário uma bolsa, um auxílio para que ele tenha condições de bancar o seu transporte e fazer a sua faculdade, porque filho de pobre também tem direito de se formar, de ser doutor, de ser o que ele vem imaginar. Então essa é uma luta nossa e vamos passar por um projeto de lei, porque entre lá quem for posteriormente não vai ter condições de mexer. E é nisso que nós apostamos, é criar políticas sólidas que garantam o rumo do nosso município para gerações futuras. Esse é o nosso compromisso. Quero agradecer aqui os nossos vereadores, que se faz presente nessa comitiva. Vamos à luta, vamos em frente, porque nós vamos ser vitoriosos e queremos uma bancada de vereadores fortes para defender esse nosso projeto na Câmara Municipal de Pesqueira. Para mudar, Marquinhos, cacique e prefeito. Meu nome é Lucas, moro no bairro da Caixa d'Água e meu voto vai para o cacique. Voto de 10 dia 15 de novembro para a mudança de Pesqueira. Para mudar, Marquinhos, cacique e prefeito. Meu nome é Débora, moro no bairro Centenário, voto em Marquinhos pela verdadeira mudança em Pesqueira. Agora é 10! Meu nome é Francisco, moro no bairro Santo Antônio, voto 10, voto Marquinhos, que ela é o melhor para a pesqueira, para a renovação. Para mudar, Marquinhos, cacique e prefeito. Plainho, é hora da mudança, eu vou votar é no cacique e Marquinhos. Pesqueira é 10, o programa da coligação pesqueira de todos nós. Cacique, Marquinhos, prefeito e Paulo Campos, vice. É 10! Termina agora, a rede obrigatória de rádio para a propaganda eleitoral gratuita.